Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tutorial passo a passo de como fazer aquela chapinha perfeita, sozinha, aí na sua casa. Semana passada eu trouxe o vídeo atualizado de como fazer escova e hoje eu trouxe esse vídeo porque vocês me pediram muito. Todos os vídeos de escova e chapinha que eu já postei aqui no canal vão estar aqui no card pra vocês. E no vídeo de hoje eu usei essa chapinha incrível da Irresistible Me, ela é uma chapinha importada. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, a resenha vai estar aqui no card pra vocês e também aqui na descrição desse vídeo, junto com o cupom de desconto e um link se vocês quiserem adquirir. Agora vamos ao tutorial de hoje. Lave seu cabelo duas vezes com shampoo. Eu gosto de usar um transparente ou um que controle a oleosidade. Eu tô gostando bastante do 3CM Detox Capilar e do Seda Bainina Secrets. Hidrate seu cabelo com uma máscara de sua preferência. As com efeito desmaia cabelo que dão um efeito mais liso são as que eu mais gosto, como a efeito chapinha da Keratinex e a Bambuliz da Muriel Cosméticos. Ah, e evite aplicá-las na raiz. Aplique também um condicionador só no comprimento pra selar as cutículas do seu cabelo. Não esqueça de enxaguar bem pra retirar todo o excesso do produto. Eu gosto bastante do condicionador Seda Bainina Secrets, pois sela bem o cabelo. Retire o excesso de água dos cabelos com uma toalha e aplique um protetor térmico. Ele é um dos passos mais importantes, pois vai criar uma película protetora no fio, evitando o ressecamento e a quebra dos fios por conta do calor da chapinha. Os protetores que prolongam o efeito liso, antifreeze e antiumidade são ótimos pra fazer a chapinha durar. Eu gosto bastante do Bambuliz da Muriel Cosméticos, pois ele é bem leve. E como meu cabelo é fino, não pesa nem deixa oleoso. Desembarasse bem os fios e o meu cabelo eu deixei secar naturalmente, mas você pode secar com um secador ou até mesmo fazer uma escova pra facilitar o processo da chapinha. Agora eu vou ligar minha chapinha da Irresistible Me e ela esquenta bem rápido, então não precisa deixar um tempão ligado esperando esquentar. A melhor parte também é que você pode selecionar a temperatura de acordo com a espessura do seu cabelo. Eu uso na temperatura de 400 Fahrenheit ou 200 graus Celsius. Você também vai precisar de um pente fino para ajudar. Agora separe o cabelo em quatro partes, prendendo as partes com garrinhas. Caso tenha muito cabelo, separe em mais partes. Pegue mechas finas, começando pela nuca, e passe a chapinha algumas vezes em movimentos curtinhos, somente na raiz. Depois passe no comprimento com a ajuda do pente. O pente ajuda a separar os fios para que todos fiquem bem lisinhos. Eu gosto de passar no comprimento primeiro, deixando as pontas por último, pois nelas eu passo a chapinha no máximo duas vezes para que danifique menos. Outra dica interessante é usar protetores de orelha para que você não se queime. Eles são bem baratinhos e vendem em perfumarias. Com o cabo do pente, pegue mechas e une as partes, passando a chapinha para tirar as marcas da divisão. Agora, para deixar tudo perfeitinho, pegue um espelho para olhar a parte de trás e ver onde está marcado. E com o cabo do pente, vá pegando mechas e passando a chapinha. Para finalizar, aplique uma gota do reparador de pontas na palma da mão e espalhe entre os dedos. Aplique nos cabelos penteando com os dedos para alinhar os fios. Eu gosto desse da Natur Hair, pois ele não pesa e ajuda a reduzir o volume, hidratar e a dar brilho. Ajeite seu cabelo como desejar e pronto, seu cabelo estará lisinho e perfeito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Se vocês fizerem, posta uma foto no Instagram e marca meu arroba, ele vai estar passando aqui na tela para vocês. Deixa bastante like para mim se você gosta de vídeos como esse e se inscreve no meu canal clicando no meu gostinho que vai aparecer aqui para vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!